Eu fiz uma promessa a alguém, há muito tempo atrás, de se tornar o maior grande assorto do mundo. Pressione. Hoje é dia da gente começar uma seriezinha aqui no canal falando dos sonhos do Chapéu de Palha, mas eu não vou começar pelo Luffy. Deixa eu começar falando de Roronoa Zoro, que deseja ser o maior espadachim do mundo. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é o começo de uma seriezinha falando dos sonhos do Chapéu de Palha, mas não só falando o que é o sonho de fato, mas como essas motivações vão crescendo através do tempo e através dos acontecimentos que marcam a vida. Desses Chapéu de Palha, como que esses sonhos começam, talvez, como uma brincadeira, um sonho distante, e vão se tornando um propósito de vida, uma inspiração cada vez maior, com um peso também cada vez mais difícil de ser carregado. Vamos começar pelo Zoro, mas antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar aqui que esse vídeo é mais direcionado para o pessoal que está assistindo a série de One Piece, o live action, porque a gente vai falar só desse passado do Zoro que a gente conheceu e que a gente pôde ver aqui nessa primeira temporada, sem spoilers dos acontecimentos futuros. Se vocês quiserem um vídeo já contando a história completa do Zoro, por exemplo, e dos outros Chapéu de Palha, peçam aqui, eu já fiz um vídeo até nesse estilo contando a história completa sobre o Garp, então se vocês quiserem ali cheio de spoiler de mangá, de anime, peçam que a gente faz também sobre outros personagens, a gente pode começar também pelos Chapéu de Palha. Bom, primeiro de tudo, uma coisa que não foi mostrada na série, mas que é mostrada no anime e no mangá, é que o Zoro, antes de chegar na kuina, antes de enfrentar a kuina ali naquele dojô da vila Shimotsuki, ele passava em diversos dojôs da região onde ele cresceu, onde ele vivia, quando criança mesmo, desafiando os professores, os chefes, os líderes desses dojôs. Então, ele derrotava os adultos nessa jornada dele de querer se provar como o espadachim mais forte. Nessa época, era uma motivação ali pontual de criança, uma criança que era forte, que queria se mostrar cada vez mais forte, queria mostrar que era mais forte que todo mundo. Não tinha uma carga dramática, um peso compartilhado, nada que tornava essa motivação difícil. Se ele perder, perdeu, beleza, a vida que segue, vou treinar um pouquinho mais, depois eu volto lá e ganho. E era assim que o Zoro vivia até chegar nesse dojô da vila Shimotsuki, até conhecer a kuina. Esse é o primeiro dojô onde ele não enfrenta o professor, ele enfrenta a aluna mais forte, que era a kuina. E ele perde pra ela, ele perde ali muitas vezes, todas as vezes que ele luta com ela, ele perde. Acho até que ele chega a pontuar aí que foram duas mil vezes que ele perdeu. E aí, nós temos o primeiro ponto onde essa motivação de criança, essa brincadeira de uma criança ali que quer só se mostrar mais forte, atinge um novo nível. No momento em que ele tá enfrentando a kuina, isso também é mostrado na série, ela fala que esse sonho que os dois tem igual, de se tornar o maior espetáculo do mundo, é muito mais provável que seja alcançado por ele do que por ela, por conta do desenvolvimento físico de um homem e de uma mulher. E o Zoro fica puto nesse momento. Por que ele fala pra ela, para de inventar desculpa, porque é isso que você vai falar quando eu te vencer. Eu quero te vencer por ser melhor do que você, por ter te superado nas habilidades de esgrima, na força e tudo mais. Não porque você é mulher e eu sou homem. Então, para com isso. Nós dois podemos realizar esse sonho e nós dois vamos treinar juntos até que um de nós alcance esse objetivo. Então, a partir desse momento, o Zoro faz uma promessa com o Ina de que eles dois se desenvolveriam juntos. Então, quanto mais forte ele ficasse, mais forte ela também ficaria. Os dois juntos iriam subindo pra que eles pudessem se tornar os maiores espadachim do mundo. E aí sim, eles resolveriam os dois numa última luta. Quem ganhasse, se tornaria esse maior espadachim. E outra coisa também muito legal nisso tudo é que o motivo do Zoro começar a usar três espadas também é dessa parada mais infantil, né? Pô, se duas espadas não resolvem com a Kuina aqui, eu vou usar três, né? Algo que a série mostra muito bem com o Exos do Tano. A Kuina fala, nem com duas espadas você consegue? Que tal você usar três, né? Ela fala brincando e ele começa lá a usar o modo três espadas. E isso também é uma coisa que o Oda fez. Ele teve também essa motivação, né? Ele falou que se inspirou para criar o Zoro em um dos maiores espadachins das lendas japonesas, um espadachim que usava duas espadas. E ele queria que o Zoro fosse algo a mais. Então ele colocou o Zoro com três espadas. Então é bem legal também que essa motivação que fez o Zoro usar uma espada a mais, que é para superar uma pessoa só baseado num número e baseado em alguma coisa visual, o Oda também usou, né? Então a motivação dele já se torna uma competição maior com um rival específico. Aí também já é uma outra coisa. Se você ver aquela pessoa se desenvolvendo mais que você, aquela pessoa ganhando de você, você vai ter uma motivaçãozinha extra para tentar superá-la. Ele tinha um objetivo imediato, que era a Kuina, alguém que ele nunca conseguiu vencer. E os dois tinham esse sonho. Então a ideia deles era de ir subindo aos poucos, mas sempre juntos. E no momento que a Kuina morre, tudo isso muda. E esse sonho do Zoro se torna um dos pilares de One Piece, que é a tal da vontade herdada, e se torna também um peso muito maior de se carregar. Um sonho compartilhado por dois, agora se torna um sonho que um tem que realizar por dois, né? A Kuina já não tá mais lá. Essa morte dela segue sendo estranha até hoje. No anime, no mangá, a gente não faz ideia do que aconteceu. A justificativa tão simplória de que ela caiu da escada, uma justificativa que na série nem tem, né? Eu tava vendo um pessoal também teorizando de que essa parada de cair da escada é uma indicação de algo do tipo de sonho ou assassinato, né? Que pode ter acontecido com ela. Eu acho muito mais provável que tenha sido um assassinato mesmo, porque não faria sentido a teoria do suicídio, porque a Kuina tinha acabado de renovar o sonho dela, né? É no momento em que ela vê que o sonho dela é possível. Ela tava completamente desencorajada, achando realmente que, por ser uma mulher, ela nunca teria força física o suficiente pra se tornar a maior espadachim do mundo. Só que o sonho dela foi renovado pelo Zoro. Ela teve uma coragem e uma crença de que sim, isso é possível. E é possível. Então, o suicídio naquele momento seria bizarro. É uma coisa que não faz sentido nenhum. Agora, o assassinato, seja por qual motivo aí a gente teria que discutir um pouquinho mais, é uma parada mais plausível aqui, justamente pelo timing, né? Ela fez essa promessa com o Zoro, a promessa viva ali nos dois, e do nada ela morre e o pai dela fala que ela caiu da escada. Então, isso daí também é um assunto pra gente conversar em outro vídeo. Mas aqui, a motivação do Zoro já não é mais só dele. Ele tem um objetivo a cumprir também por outra pessoa, pela única amiga que ele teve na vida toda. Então, quando você tem uma motivação individual, a que era a primeira do Zoro, antes dele chegar na Kuina, se você falhar, beleza. É uma coisa que você vai resolver com si próprio. Se você ficar bem com essa falha, tudo certo. Agora, quando ele compartilha isso com um rival, aí você tem um pezinho um pouquinho maior, e quando você tem que carregar o peso do seu melhor amigo também, aí é algo que você não pode mais desistir. Nesse momento, é o momento em que o Zoro tem esse objetivo criado, e o objetivo é que ele não pode mais abrir mão, porque não é só dele. É de uma pessoa que não tá ali pra decidir se vai desistir, se vai perseverar. É uma pessoa que confiou esses sonhos, de certa forma, ao Zoro. E quando ele pega a Wadoishimoji, que é a espada que a Kuina usava, ele carrega esse sonho ali sempre. É por isso que na série ele não solta essa espada de jeito nenhum. A gente pode ver até ele lidando com as outras duas espadas ali de uma forma mais banal, né? São espadas qualquer. Agora, a Wadoishimoji, aquela do Cabo Branco, ela não sai de perto do Zoro nunca, porque ali está o sonho da Kuina. É essa a forma que o Zoro vê essa espada. Essa espada pro Zoro é a mesma coisa que o chapéu de palha é pro Luffy, né? É algo que está personificando, de certa forma, o sonho que ele tem, o objetivo maior que ele tem. Aquela espada é a vontade da Kuina de realizar esse sonho. Se a Wadoishimoji, do Zoro, for a espada um dia do maior espadachim do mundo, ele vai realizar o sonho dele e o sonho da Kuina. E essas motivações, elas ficam ali com ele e vão aumentando aos poucos. Ele começa a fazer a sua fama como um caçador de piratas. Ele vai meio que, ele sempre mantém esse sonho vivo ali nele, sempre mantém essa visão de que ele tem que realizar isso, mas ele vai focando em outras coisas, se torna um caçador de piratas temido no East Blue e vai seguindo a sua vida dessa forma. Ah, um dia eu vou realizar esse sonho, um dia eu vou encontrar o Mihawk, vou derrotar o espadachim mais forte e realizar esse sonho. No momento em que ele conhece o Luffy, essas coisas aumentam um pouquinho mais, porque ele vê no Luffy algo que todos os outros chapéu de palha também verão, que é a oportunidade de conquistar isso tudo. Ele não vê de primeira, ele consegue se abrir com o Luffy, contar para o Luffy o sonho dele, que era um sonho que ele não contava para qualquer pessoa, e ele vê ali no Luffy a pessoa que vai levá-lo a um caminho que ele pode sim se tornar isso que ele tanto deseja. Então, agora é a hora de fazer com que essa motivação, com que esse sonho distante se torne realidade. Só que até aqui, o Zoro só tinha sido derrotado pela Kuina, e era uma pessoa que lutava de igual para ele. Então, ele via ali a diferença, ele não conseguia bater, não conseguia vencê-la, mas ele sabia que estava perto, que ele tinha que treinar muito, quanto mais ele treinasse, mais ela também treinaria, eles ficariam nessa, mas de uma forma parelha ali. E ele nunca mais foi derrotado por nenhuma outra pessoa, era um caçador de piratas temido ali no East Blue por todo mundo, até o momento em que ele vê de fato o objetivo dele, a chance dele completar isso tudo. E por isso que essa cena é uma das cenas mais legais da primeira temporada da série, porque é o momento que a gente entende um pouquinho mais da importância dos sonhos do homem para o Luffy ali. Um dos pilares de One Piece também é o sonho dos homens, o sonho de um homem nunca morre. E a gente percebe quando o Zoro fala que o objetivo final dele é derrotar o Mihawk e se tornar o maior espadachim do mundo, a gente vê o Luffy falando para a Nami, eu não vou me meter no sonho de ninguém, eu não quero que ele morra, se eu pudesse decidir isso, eu não iria, mas esse sonho não é o meu, não sou eu que quero ser o maior espadachim do mundo, não sou eu que estou vendo o meu objetivo ali na frente logo. Então, eu jamais vou me meter no sonho de algum de vocês. E nesse momento também, todos os outros Mugiwara que estão vendo ali, eles também percebem que o sonho deles só será possível se eles estiverem perto do Luffy e vai ser muito possível mesmo. Então é por isso que o Zoro vai enfrentar o Mihawk, o maior espadachim do mundo. E essa luta, ela é significativa por vários motivos. E o primeiro é da gente ver a determinação do Zoro de cumprir isso. E um detalhe que mudou do anime para o live action foi que no anime a facada, a espadinha do Mihawk, ela fica do lado do coração do Zoro. Então ela fica no lado esquerdo dele e como diz uma música maravilhosa do Zoro dos 7 minutos, há centímetros de perfurar o coração dele. E aí nesse momento, é o momento que o Mihawk entende a determinação do Zoro. O Mihawk pergunta para ele, mas por que você não está recuando? E é nessa hora que o Mihawk dá a real importância para o Zoro. Ele vê que a determinação do Zoro é realmente algo inabalável e ele vê no Zoro alguém que realmente pode derrotá-lo. Porque até então o Zoro tinha falado ah, meu sonho é ser o maior espelhachinho do mundo, eu preciso derrotar você. E o Mihawk estava lidando com ele como se ele fosse mais um coelhinho, ele fala mesmo como se ele fosse mais um ninguém ali, alguém sem importância. Quando ele vê que o Zoro está disposto a morrer por esse sonho, aí ele já fala não é a sua hora agora, me procura depois e venha me derrotar. Por que? Porque ele vê no Zoro ali a mesma coisa que o Shanks viu no Luffy, alguém que pode realmente realizar esse sonho, alguém que pode superá-lo algum dia. E esse é um ponto chave para o Zoro também, né? A espada está ali próxima de acabar com a vida dele, só que ele não pode recuar, porque ele entende que se ele tiver medo de morrer, enquanto ele está lá buscando se tornar o mais forte, se ele tiver medo de alguma coisa, ele nunca vai usar total força dele nas lutas e ele nunca vai estar disposto a arriscar tudo por isso. Então ele nunca vai conseguir realizar o sonho dele. Se ele recuar nesse momento, acabou para ele. Então é por isso que ele olha para o Mihawk e fala que não pode recuar. Ele não pode porque os sonhos não são só deles. Ele não pode ser egoísta a ponto de temer a morte. Eu não vou realizar esse sonho porque eu tenho medo de morrer. Por que ele não pode? Porque o sonho não é só dele. Agora o sonho é dele e da Queen. Desde o momento em que ela morreu, o sonho é dele e dela. Então por isso ele não pode temer a morte e neste momento ele mostra que estava disposto a morrer para realizar esse sonho. Então ele vai sempre lutar com tudo. Ele não vai se segurar. Putz, se eu der esse golpe aqui totalmente aberto talvez eu tome um golpe de volta e morra. Isso não vai passar pela cabeça dele porque a morte não assusta mais o Zoro. Ele tem que realizar esse sonho e por isso que este momento da espadinha do Mihawk ele é muito emblemático. Quando se coloca ela do outro lado ele também fica emblemático porque a parada ali é basicamente a mesma mas eu gostaria de ter visto isso na série também esse do lado do coração porque ele realmente ficou a centímetros de morrer mas ele não passou porque porra se ele recua aqui toda vez que ele tiver prestes a morrer ele vai recuar então ele não vai nunca atingir um nível de um espadachim igual ao Mihawk. Então no momento que ele mostra que ele está ali disposto a morrer para realizar esse sonho a gente vê que a determinação dele é absurda. E logo após essa batalha essa motivação ganha ainda mais força quando ele promete para o Luffy que ele não vai mais perder. Então ele tem um sonho final que é se tornar o maior espadachim do mundo uma promessa que ele fez para a Kuina e até ele chegar nesse nível ele tem uma outra promessa a cumprir. E aí ele confia esse sonho para o Luffy também um novo objetivo que reacende toda a força do Zoro e que aumenta ainda mais o peso do objetivo final dele. Ele não vai mais perder enquanto ele não se tornar o maior espadachim do mundo e enquanto o Luffy também não se tornar o rei dos piratas não cumprir o seu próprio sonho. Então é por isso que as motivações do Zoro são tão intensas até por isso que mesmo que ele esteja completamente ferido em alguns momentos quando ele vê alguém que está na frente desses objetivos dele ele vai lutar ele vai se superar não é um ferimento quase mortal que vai impedir o Zoro de seguir o seu caminho. Então é dessa forma que a motivação dele começa como um objetivo infantil um objetivo de uma criança igual a gente andando na rua e fala eu não posso pisar daquele lado da calçada e você vai andando sabe esses objetivos meio infantis meio supérfluos essa motivação inicial que começou assim com uma criança que só queria mostrar que é mais forte que todo mundo porque ela era uma criança se torna algo muito pesado algo que não é só dele e algo que ele está disposto a morrer para conquistar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostarem a gente faz sim dos outros personagens do Luffy da Nami do Sanji do Sopi e aí conforme outros chapéu de palha forem chegando aí a gente fala deles também. Agora se vocês quiserem vídeos contando a história desses personagens no anime no mangá com todos os spoilers também peçam aqui porque é uma sériezinha diferente vai para uma playlist diferente mas a gente faz porque eu amo falar de One Piece seja falar de teoria falar de explicado análise o que vocês quiserem. É isso pessoal muito obrigado não se esquece de curtir se inscreve no canal e até a próxima tchau tchau